Música Adeus, porteira e canção, estribaria e bebida Adeus, burrais, adeus, campos, cercar de paz e comida Faça, Deus, ainda me desce mais alguns anos de vida Faça, Deus, ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo da minha vida eu tenho reclamações Adeus, queridos, ladeiros, colegas dos meus irmãos Fiquem brincando por mim nas mesas e apagações Fiquem brincando por mim nas mesas e apagações Fiquem brincando por mim Adeus, amaz, finances, grava-me, bebida, amou, balanceado V Música Música O que é que a vida é a alma do rio? Eu sou a Deus, a meu cavalo, eu tenho que dar vontade de ver Já que Deus quer te matar, porque eu não me quero mais sair Já que eu tenho um homem, eu tenho um homem pra te ver Quando eu tenho um homem, eu tenho um homem pra te ver Amém. 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 Eu só gosto de vaqueiro que corre em madeira grossa, que toma cana num copo, que pega um bode e desolça, Que leva corte em gancho e vem em médica rosa Mãe viveu sem um ventre e pai viveu por amizade Criou um monte de filho passando necessidade E ensinar um deles viver cantando saudade Se um dia eu morrer numa parede esquisita Bote uma cruz de madeira com a mensagem escrita Aqui mora um vaqueiro, um roubo da voz bonita Eu só gosto de quem pode gritar alto num terreiro De quem tem muita amizade sem interessa dinheiro De moleque tem vergonha e de aboio de vaqueiro Oh vida de vaqueiro, vida de vaqueiro é assim Meu irmão velho remendado De tanto correr a lua Me vai voltar ao passado no tempo do meu avô Em noventa e oito anos veio um cristão desumano Roubou, me deixou em pano sentindo tristeza e dor Ninguém somava o valor daquele velho gibão Um vaqueiro sem pudor me fez essa traição Usa outro não tem jeito, me sinto insatisfeito Porque veio um mau sujeito Roubou meu gibão de cor Meus olhos são rio de choro No meio da água